Do meu lado está o secretário de saúde, doutor Paulo Quaresma, vai nos falar desta grande conquista que é a qualificação dos profissionais da saúde. Boa tarde Henrique, boa tarde TV Libes, boa tarde a todos os cidadãos acarapenses. Hoje posso dizer que a Carap constrói um novo tempo na saúde, constrói um novo tempo em sua gestão, constrói um novo tempo em seu governo e quem ganha são nossos pacientes, quem ganha nossos clientes, quem ganha nossos cidadãos acarapenses que tanto contribuíram para uma cidade melhor, que tanto acreditaram para uma cidade melhor e doutor Frank cada dia que passa vem mostrando seu carinho enorme por cada cidadão acarapense, vem mostrando seu carinho pela saúde e não tem medido os esforços para estar levando capacitações, para estar levando melhorias à Secretaria de Saúde e à Carap. A Carap hoje, em nome de toda a Secretaria de Saúde, vive um momento histórico. Após vários anos de descasos com o servidor público, a gente tem levado o que eles precisam, a gente tem levado a eles o que eles necessitam, a gente tem se comportado com carinho a nossos servidores e é pensando em cada servidor acarapense, em cada servidor da Secretaria de Saúde que a gente tem buscado dia a dia em levar novas estratégias, em levar novas capacitações e hoje a gente dá início e lança aqui o projeto Humanizando para um Novo Tempo. Esse é um projeto que visa a qualificação e capacitação de todos os servidores da Secretaria de Saúde, de certa forma que a gente vai levar capacitações em termos técnicos, capacitações em termos técnicos da saúde, capacitações de motivação, temas relacionados à humanização, temas relacionados ao funcionário holístico, aquele funcionário que não vê apenas a doença, vê o cidadão, vê o lado social de cada paciente que nos procura em nossa rede da atenção básica. Então é dessa forma, ou seja, capacitando, elevando, ou seja, qualificação a nossos funcionários que são também cidadãos acarapense que a gente tem trabalhado. Então hoje a doutora Ana, nossa palestrante, que é responsável por esse curso, estará levando, ou seja, hoje uma aula inaugural, ou seja, mostrando um pouquinho de como vai ser esse curso que não vai ser apenas hoje, é um curso que durará em média de 4 a 6 meses, dessa forma nossos 185 funcionários da Secretaria de Saúde serão capacitados, receberão seu título de capacitação ao final do curso, seu certificado, que levarão para o seu currículo, para a sua vida, ou seja, profissional mais à frente. Então essa é a missão do doutor Franklin, cuidar das pessoas e tratar, ou seja, das condições ideais para que nossos funcionários, para que, ou seja, todos os servidores do município de Acarap, da Secretaria de Saúde, possam estar a cada dia que passa mais qualificados, mais capacitados para atender a nossa população da forma com que ela merece, da forma com que é o dever de cada um de nós. Então quero aqui deixar meu abraço especial a todos os funcionários da saúde, que aproveitem esse momento, que levem no decorrer dos próximos meses, ou seja, que se motivem, que não percam as aulas, que participem, que tirem dúvidas, que levem esses ensinamentos tanto para o lado, ou seja, profissional, também como para a vida, porque a gente não está aqui apenas pensando efetivamente, ou seja, em administração, em gestão, também estamos pensando em qualificar, ou seja, transformar, em levar nossos funcionários uma qualificação para que eles usem no dia a dia de suas vidas, para que eles usem no futuro mais próximo. Então é dessa forma, qualificando, levando conhecimento que a gente busca construir um novo tempo. Então nada mais bonito que esse nome, obrigado doutor Franklin, obrigado doutor Alexandre, que não mediram e esforçam em estar trazendo essa doutora Ana, uma belíssima profissional, renomada, ou seja, no Norte e Nordeste, em capacitações, está levando a esses funcionários maiores condições, ou seja, estrutura ideal para que eles possam atender melhor nossos pacientes. Aproveitem todos os funcionários, levem para si esse curso, levem para a sua vida, essa é uma das missões nossas e é assim o que a gente tem trabalhado. Então nada mais bonito que nomear esse projeto como Humanizando, Humanizando para o Novo Tempo, que é a meta da Secretaria de Saúde, que é a meta do doutor Frank, que é a meta do doutor Alexandre. Parabéns pelo evento e muito obrigada pela entrevista. Quem agradece sou eu e boa tarde a todos, cidadãos, funcionários. A gente é dessa forma, felizes, com o sorriso no rosto de cada funcionário, de cada paciente que a gente tem construído o Novo Tempo para o município de Acarap.